Uma coisa importante que ficou faltando falar sobre o Lázaro Segal foi a relação dele com essa tal de Spam, que é uma sociedade que foi criada com a intenção de promover a arte moderna. Então, Spam seria a abreviação de Sociedade Pro Arte Moderna. A ideia vem do Mário de Andrade, eles já tinham conversado, o Mário e o Lázaro Segal, e aqui tem uma carta que o Mário manda em 1932 para o Lázaro Segal, falando dessa intenção. Nesse ano especificamente, já estavam completando os 10 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, e se entendia que a arte moderna tinha dado uma estagnada, estava entrando assim numa situação de muita rotina. Aí a intenção aqui, segundo o próprio Mário, é expocoar de estátua, livro, faremos ouvir musicistas, escritores exclusivamente modernos, nacionais e estrangeiros. Então, a intenção era promover essa situação da arte moderna, de novo, dentro da sociedade brasileira. Aí o que acontece? Foram juntados, digamos assim, convidados artistas de diversas áreas que tinham a ver com essa questão da produção moderna. E a ideia principal dessa Spam era criar uma situação onde eles iam promover essa arte em reuniões, mas principalmente em festas. Essas festas teriam um caráter bastante mundano para essa produção. Além dos artes que a gente já sabe aí, do Mário de Andrade e da Anitta, entraram junto ainda na fofoca a Tarsila de Amaral, o Sérgio Milieu, o Melácio Del Pique. E essa Olivia Guedes Penteado, ela é uma pessoa importante, porque ela é, digamos assim, a cara da alta sociedade paulistana. É essa senhora aqui, ó. Então, era um jeito, digamos assim, da produção artística moderna nacional estabelecer vínculo com a sua classe, que seria, digamos assim, a principal consumidora de obras do período. Eu fui em São Paulo em algum ano, que eu não me lembro agora se é 2014 ou 2012, alguma coisa assim, e lá eu fotografei esse túmulo no cemitério da Consolação. E eu fotografei principalmente por conta dessa produção aqui, ó, que traz uma maria muito estilizada, muito bem trabalhada, segurando um Cristo morto no colo. O cabelo dele está caído aqui. Aqui a gente tem uma auréola, aí sobe de cabeça para baixo, então, os olhos, o nariz, a boca, o queixo com a barba, o gogó, o peito dele vem para cá, a barriga está por aqui, as mãos da Maria seguram aqui esse Cristo, e ela vem acompanhada de um secto, digamos assim, de mulheres que lamentam e sofrem a morte desse Cristo. Tem alguns rostos que são bastante fáceis de identificar. Essa produção é uma produção cubista, moderna, brasileira, de um artista chamado Vitor Brecheret. Na época eu fui mais pela obra e depois eu descobri aqui que é essa Olivia Guedes Penteado que estabeleceu esse vínculo dessa produção artística moderna com a alta sociedade paulistana. Aí o que acontece? A primeira exposição da Espanha vai acontecer no ano seguinte, ao ano em que eles trocaram cartas. E foram expostas várias imagens aí na faixa de 100 obras de artistas modernos, sejam eles brasileiros, a Malfate, a Tarsilo, o Segal, esse pessoal que estava junto já coloca suas obras. E alguns deles tinham obras, assim como essa alta sociedade paulistana, do Picasso, do Leguerre, do Giorgio de Quirico, do Robert Delaney, do Juan Gris, que é outro artista importantíssimo no cubismo, do Brancuzzi, do Le Corbusier, que vai ser professor depois do Oscar Niemeyer. Então, assim, foi uma exposição bastante interessante. Eles determinaram também, perto dessa exposição aí, algumas situações que eles tomavam como objetivo. E, óbvio, é fácil entender, das primeiras que devem ser colocadas em evidência aqui, é a facilitação das relações de compra e venda de obras entre os artistas e as pessoas que se interessassem por essa produção moderna. Além disso, eles iam promover as exposições, os conselhos, as reuniões, isso, de certa forma, já estava na carta do ensino. E eles iam também, para poder fazer com que as pessoas se empolgassem mais com isso, promover aí algumas situações de sorteio de obras de artistas modernos, óbvio, preferencialmente eles, para não ficar absurdamente caro, entre os membros dessa spam. Eles tinham a intenção também de criar uma sede social, que depois foi até criada, mas que faz pouca diferença. Aí, em 1933, vai rolar o primeiro baile carnavalesco da Spam. O tema é essa cidade da Spam, ou Spamolândia. Eles criaram toda uma situação aí, bastante interessante e complexa, de criar uma cidade mesmo, de fazer tudo como se fosse parte de uma cidade. É o Lazar Segal quem vai ser o principal executor e planejador de toda a produção de decoração da festa. Essa cidade de fantasia, ela tem o estilo expressionista, que é o estilo do Lazar Segal, mas ela também entra com o estilo surrealista. E aí tem um tom bastante fantástico, um ar bastante mágico, nessa produção decorativa do Segal, que chega a se parecer com uma cenografia. Vale comentar um negócio aqui. Durante o futurismo na Europa, os artistas tinham criado umas situações onde eles faziam performances artísticas, eles participavam em cima de temas ou não, recitando poesias próprias, falando coisas um tanto quanto aleatórias, vindo vestidos para esses eventos, e, de certa forma, tudo isso junto criava uma espécie de grande apresentação performática. É bem provável que essa produção da Spam tenha alguma relação com isso. E é interessante entender, isso é, digamos assim, o que havia de mais moderno em termos de arte para essa época de 1932, 1933. Isso aqui, então, é o programa do Carnaval da Cidade de Spam, e aí tem aí uns textos do Mário de Andrade e tal. Deixa eu ver o que mais. Tem aí os nomes das pessoas que participaram, vários artistas dos que eu já tinha citado, outros que eu não tinha comentado ainda. E aí o que acontece? Para chamar bastante atenção, eles fizeram algo performático que foi além do espaço específico que estava reservado para o próprio baile em si. Eles foram até a rua, existiam fantasias que tinham sido desenhadas pelo Lazar Segal, por essa Steyer Bessel aí, pela Janice Segal, que é a esposa do Lazar Segal, e pelo John Grass. E eles fizeram uma espécie de desfile onde as pessoas que estavam andando na rua ali perto do Teatro Municipal de São Paulo viram isso e acharam muito diferente, muito estranho e tudo mais. Mas isso já serviu muito como uma forma de promoção desse baile carnavalesco. Durante a festa, existiam várias situações, eu vou mostrar algumas imagens para vocês daqui a pouco, mas aconteceu até mesmo que no meio da madrugada circulou um jornal que tinha sido previamente preparado falando desse dia fictício na cidade de Span, chamada Vida de Span. Isso aqui é um desenho projetado, digamos assim, pelo Lazar Segal, para falar como que seria o prefeito e a roupa do prefeito da cidade de Span. Isso é um soldado porta-bandeira, e aí é interessante reparar que essa imagem é feita para que se tenha noção exatamente, inclusive, das cores que devem ser utilizadas nas roupas. E isso é parte de um cenário que foi projetado para instalar como um grande painel da festa carnavalesca. É o circo de Span. Aí esse painel, eu tenho a foto dele em preto e branco, e eu consegui achar uma produção que deve ter sido feita recentemente, em cima da mesma imagem, baseando-se nas cores originais, copiando aquilo que foi feito na época em cima. Tanto do projeto que a gente acabou de ver, quanto da foto que a gente acabou de passar ali agora. Então, reparem que tudo junto criou uma situação de um grande cenário, com roupas, com temática, com ambientação, e tudo isso foi muito importante para essa produção nacional, moderna, dar uma chacoalhada. Isso aí é parte da paisagem da cidade de Span. Então, é assim, é sempre muito criativo, é muito inventivo, é muito rico. É difícil de achar, mas eu consegui algumas imagens que não são de muito grande qualidade desse primeiro baile. Esse painel, especificamente, onde um homem muito forte segura um sujeito nu pelas pernas, está aqui, representado aqui atrás. Acho que dá para visualizar legal aqui. Essas pessoas estão aí, e eu não consegui identificar muita gente, até porque a qualidade da imagem não é das melhores. Aí, continuando, nessa cidade de Span existiram outras fotos de outros grupos. Esses grupos vestiam-se de acordo com alguma coisa relacionada à temática próxima do local onde eles estavam inseridos ali na festa. E foi um grande baile de carnaval, com música e tudo mais. Na época, existia uma crítica bastante interessante. Comentaram muito dessa produção de arte coletiva, e falam, inclusive, na crítica da época, que nunca tinha sido feito nada igual e talvez nem se tornasse a fazer algo diferente daquele jeito aqui no Brasil. Aí eu já tinha comentado desse negócio do futurismo lá na Itália, dos artistas não terem o enredo prévio, é mais ou menos o que acontece aí na festa, é um acaso, não é como negar, e que, de certa forma, isso chega aqui para nós também. Então, essas situações como um todo, elas são parte do que a gente pode entender hoje como o berço das chamadas performances, das performances artísticas e das instalações que acontecem na arte contemporânea. Aí, em 1933 ainda, bastante empolgados com tudo, eles fizeram uma segunda exposição da Sociedade Pro Arte Moderna, aí vieram alguns artistas do Rio de Janeiro, mais fácil de entender visualmente, o Cândido Portinário de Cavalcante, o Guinard também é pintor, e vem também a Cecília Meirelles, que era poetisa, que a gente conhece aí da literatura. Aí vão criar uma situação para um segundo baile de carnaval. é outra festa temática e é para envolver de novo as diversas formas de produção artística, e os artistas seriam responsáveis por tudo, desde a decoração, as coreografias das danças, as músicas que tocariam, então, assim, abraçou-se de fato, de vez, a produção como um todo para fazer algo totalmente inovador no Brasil, mais uma vez. E o tema dessa vez seria uma expedição às selvas da Spamolândia, se antes então era cidade, agora a intenção era falar das matas. Aí foi feito um convite, e esse convite era uma espécie de, chamado de uma espécie de agência de turismo fictícia, que dizia para as pessoas que quem fosse até essa agência de turismo ia fazer viagens fantásticas, ia passar por aventuras alucinantes, ter sensações inéditas, presenciar períodos apavorantes. E ele vai falando aqui, óbvio, que de forma bastante lúdica, inventiva, sobre essa questão de como seria visitar as matas virgens da Spamolândia, né? Aí, o que acontece? Esse é uma espécie de cartaz, eu tenho ele aqui do lado esquerdo, a cores, talvez um pouco mais definido em termos de imagem na direita, mas as qualidades dessas figuras não são das melhores, tá? De novo, foram criados painéis, projetados, com muitos animais bastante inventados, né? Alguns personagens aí provavelmente fazem parte da vida no campo dessa Spamolândia, desse fim de mundo que eles estão inventando, né? Fala-se aí de plantas tropicais, isso tem muito a cara do tropicalismo no Brasil, no que se refere a essa percepção de uma cara nacional, tropical, isso foi muito forte ali por volta dos anos 22, 23, 24, a Tarceira da Maral, um abraço muito forte, isso é inclusive tema da nossa próxima obra, e o Lazar Segal, ele se inspirou na obra Macunaíma, do Mário de Andrade, para poder brincar com essa coisa dessa atmosfera mágica e totalmente diferente que ia criar as selvas da Spamolândia. A Alita Malfatti ficou junto com o Segal e alguns outros artistas responsáveis pela decoração, mantiveram o tom expressionista, até porque tanto a Alita quanto o Segal eram expressionistas, e aí eles trazem também esse tom mais surreal, de algo totalmente inventado. É muito difícil de compreender exatamente o que essa foto tenta trazer, mas parece ser um animal aqui, bastante bizarro, bastante estranho, de pernas bastante longas, numa espécie de mata, com cachos de banana bastante estranhos, e tudo isso faz parte do elemento decorativo, digamos assim, desse local onde ia rolar esse baile carnavalesco. Tem umas figuras aqui como se fossem os nativos, e aí tem uma inspiração bem africana, tem muita figura inventada, e é tudo muito criativo e muito intencionalmente diferente para criar de verdade essa ambientação quase surreal. Aconteceu de novo essa espécie de desfile extra, e aí tem ali uma espécie de carro alegórico, e algumas pessoas vestidas de forma estranha, as qualidades das imagens são muito, muito sofridas, tá? Beleza? Aí o sucesso do baile foi enorme, mas sobraram grandes dívidas, e essas dívidas geraram problemas bastante pesados, que acabaram fazendo inclusive com que a Span acabasse, né? Rolou inclusive na imprensa como um todo várias manifestações por conta dos excessos exagerados, digamos assim, que tinham acontecido durante a festa, né? No grupo também começaram a rolar vários desentendimentos, separou-se de alguma forma o grupo chamado do grupo dos granfinos do chamado grupo dos judeus. O Segal, naturalmente, por ser artista judeu, assim como a sua esposa Leni Segal, eles acabaram ficando nesse grupo dos judeus, e os granfinos seriam a galera que patrocinaria essa produção. acaba que houve um desentendimento nessa situação e que fez com que dois anos depois de sua fundação, em 1934, o próprio Azar Segal fizesse a proposta da extinção dessa sociedade, né? Aí eles vão encerrar isso, inclusive antes que vir algum tipo de problema, e essa produção foi muito inovadora de fato para a época. Vale comentar inclusive que por conta do sucesso e do tanto que chamou a atenção essa sociedade pró-arte moderna, vários grupos vão surgir tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, né? E eles todos pegam firme na ideia de uma espécie de associação entre a produção artística e essa alta sociedade que seria a, digamos assim, responsável por comprar essas obras, né? É importante entender que todos esses grupos eles sempre fazem questão de andar lado a lado com esse modernismo, né? Eles tentam ser sempre inovadores. A ideia da palavra moderno é sempre igual a algo novo, então fazer algo moderno uma vez significa ter que praticamente abandonar o que se fez para que se faça algo moderno de novo quando se inove mais uma vez o que está sendo feito, né? E algumas das figuras mais importantes dessa sociedade spam, é bom entender, elas são parte desse primeiro tipo de grupo de figuras que fizeram parte do modernismo da semana de 22, o que acaba dando para eles, para essa sociedade pro arte moderna um ar bastante legítimo, né? Tá? O fim foi bastante triste, essa briga acabou gerando vários problemas, estava rolando no Brasil aí já nessa década de 30 para 40 uma preocupação muito tensa de um certo antissemitismo, então existia alguma espécie de perseguição aos judeus, você já deve ter visto na história o Getúlio Vargas quase que assinou aí com o nazismo para fazer uma relação assim como o como é que chama? O presidente da Argentina na época tinha assinado o Perón, né? então assim quase que tudo deu muito errado aqui pro lado dessa questão do nazismo ter entrado aqui, do antissemitismo ter ficado extremamente forte, de perseguição de fato real e talvez até morte de algumas personalidades o que não aconteceu, tá? Beleza? Vale comentar por fim aqui que a imprensa teve um papel muito importante já que a imprensa vem com uma espécie de propaganda negativa e conservadora tradicionalista dos costumes se criaram manchetes dizendo que a Espanha era um perigo para a sociedade e para as tradições brasileiras além da moral cristã sempre essa situação de fazer a crítica em cima dessas situações tá bom? Beleza? Basicamente é isso acho que era importante vocês terem noção porque o Lazar Segal além da obra que a gente viu do navio de imigrantes tem essa participação importante aqui na produção brasileira uma outra manchete que se fazia antes de ficar digamos assim azeda a relação entre essa Espanha e a imprensa tem alemão no samba isso fazia referência direta ao Lazar Segal o Lazar Segal nem alemão não era mas a imprensa chamava ele assim e aí dá pra entender legal também a força que tem esse Lazar Segal nessa produção nacional e essa essa espécie de apoderamento do próprio Lazar Segal dessa cultura que de certa forma não era dele quando ele nasce lá na Lituânia e quando ele vai se desenvolvendo como pessoa lá pela Europa ele nunca imagina que um dia ele vai estar criando baile de carnaval no Brasil na fase adulta dele então acho que é legal de vocês terem noção essas curiosidades aqui elas estão na apresentação que eu fiz do Prezi que eu vou disponibilizar junto com essa com esse vídeo nessa aula tá aí seria interessante vocês darem uma olhada como um todo ficou um pouco fora de ordem eu falo da Espanha depois de falar do navio de imigrantes e ao contrário só pra vocês poderem entender a Espanha surge em 32 e vai até 34 e o navio de imigrantes começa em 39 e vai até 41 né então ficou fora da ordem mas não tem problema não acho que dá pra compreender direitinho vale até entender que parte dessa composição do Lazar Segal como pessoa que emigra que junta os elementos das diversas culturas dos lugares por onde passou acaba esbarrando nisso aqui também no sentido de ter criado nele algo de um brasileiro importado não sei se a gente pode chamar assim né forjado aí no peito na raça nessa produção que é muito diferente e inovadora falou valeu obrigado obrigado